E 2023 vai ser um ano de inflação a nível global, com as taxas de juros a dispararem. A nossa diáspora vai sentir nos bolsos os efeitos da crise, embora em alguns países, como nos Estados Unidos da América, espera-se que, apesar da inflação, a taxa de desemprego não caia para números alarmantes, o que dá alguma segurança social à nossa comunidade. Na semana passada, o primeiro-ministro Stephen Brockton ouviu os desejos dos imigrantes agradeceu o apoio dado durante a pandemia e deixou algumas promessas para 2023. Os cabo-verdenos começaram a chegar aos Estados Unidos no século XIX, cruzaram o Atlântico e muitos imigrantes fizeram-no a bordo deste veleiro, o Ernestina, que depois de muitos anos foi recuperado pela insistência e com dinheiro de cabo-verdenos e americanos, que não quiseram que a história do Ernestina se fundasse num mar de esquecimento. Passados todos estes anos, a nossa comunidade é respeitada na América. Lutaram ao lado dos americanos, nas frentes de batalha do Vietnã, Afeganistão, Iraque e outros cenários de guerra. Estão nos centros do poder e ajudam a gerar riqueza na economia americana. Deixam a sua marca na cultura dos Estados Unidos da América. Todos foram à procura do American Dreams, mas nestes últimos dois anos a situação não foi muito fácil. Mesmo assim, o desemprego junto da nossa comunidade não foi muito elevado. Os serviços consulares não tiveram necessidade de reforçar a sua ajuda aos mais necessitados. Sinais de uma comunidade resiliente. As agências de rating estimam que a inflação poderá levar a economia dos Estados Unidos à recessão no próximo ano. Embora os consumidores e as empresas estejam atualmente em boa forma, isso pode não durar muito mais. Os consumidores têm um trilhão e meio de dólares em excesso na economia, com programas de estímulo durante a pandemia e estão a gastar 10% a mais do que em 2021. Mesmo com a crise, os cabo-verdenos da América não deixaram de enviar as suas remessas, tendo um papel importante em ajudar a economia a não entrar no colapso. Uma ajuda reconhecida pelo primeiro-ministro que, na semana passada, visitou os Estados Unidos da América. A economia a cabo-verde caiu-chou, porque não tem uma independência muito grande de turismo. Hotéis, ficha. Turismo caiu fortemente. Transportes, ficha. Se a falta de transportes aéreos. teve uma queda econômica de quase 15%, 14,8%. Isso acontecia à volta do mundo. Quase todo o país teve contração econômica. Mas não está entre os países que mais teve contração econômica. Está entre 15 países no mundo que mais sofrem o efeito econômico de pandemia. E durante a fase, tem uma coisa que mantém forte. Remessa de imigrantes. Transferência de imigrantes. Quando a economia secaíba... Quando a economia secaíba... Investimento... Investimento... Território... Turismo... Porta-fechado... A promessa de imigrantes teve uma tendência, um comportamento de aumento. O que é importante. Importante porque é aquela confiança. Cada um de nós ali tem família na cáltera. Quer-se estar na sala, quer-se estar na várias cidades dos Estados Unidos. Na várias cidades dos Estados Unidos. Mas, além da relação familiar, tem uma relação com o país muito forte. Esse dia, durante a pandemia, foi, de facto, registrado. E no D.B. reconhece. E no D.B. homenageia. Nossa comunidade fez grandes esforços. Sabendo o mar, tudo aliás estava afetado. Mesmo longe, a nossa diáspora americana, olha para Cabo Verde com atenção e preocupação. E aponta melhorias que gostariam de ver acontecer. Muita gente ali, segurança, se não produzia pouco para defender, quer dizer, mais coitado. É uma preocupação que tem a segurança do meu país? A segurança do meu país, é uma preocupação, sim. Como olha, no pôr e faz melhor. Você tem que ter notícias de Cabo Verde, não é, Vera? Sim, sim, sim. Onde é que você tenta achar o país de você? Ah, bom, mim, como meu país, é o primeiro. E então, saí nos Estados Unidos já há alguns anos, mas sempre consegui notícias de Cabo Verde. Por exemplo, não tenho de sair de um processo extremamente complicado, de pandemia, inflação, crise, etc. Mas é que Cabo Verde, antes de ir na América, eu tenho de ultrapassar tudo isso. Bom, não tenho de seguir a primeira autoridade dos Estados Unidos, não tenho de seguir essas ordens. E eu tenho de seguir bastante bem. Por exemplo, pessoas sentindo a bolsa e feito de crise? Claro, claro que sim, não tenho de bolsa e feito de crise, mas sempre não tenho de ajudar o governo estadual e federal, de ajudar sempre os presidentes ali nos Estados Unidos. Então é Cabo Verde de uma forma positiva, mas também de uma forma crítica, porque nenhum país do mundo que tem uma governação que tiga a perfeição. Portanto, está a chamar, essencialmente, que usa-se também dentro do programa que o governo traça, mas tem aspectos que em taxa devem ser melhorados ainda mais. Transporte, por exemplo, é o ponto mais fraco. O Primeiro-Ministro falou um dado ali que é tal gostável ou é cria para a ligação entre Cabo Verde e Boston com o TIC e com o TSV. Ele é alimentar para a dinamiza a economia, para tornar aquela ligação mais próxima? É importante para a comunidade, para a ajuda da comunidade, mas em termos de rentabilização, nunca tem dados palpáveis para uma mostra, mas transportes do TSV para a América sempre foi complicado, sempre foi dificilário. Se o governo te assume, exerce-se que te existe, sempre existe, desde que o TSV faz voo para a América foi dificilário. E esta é uma questão que muitos imigrantes querem que seja resolvida. A retoma dos voos entre Cabo Verde e o aeroporto de Logan, em Boston. Apesar de toda a turbulência que a TSV atravessa, o Lisco Rei Silva deixou uma promessa de Natal, que a TSV vai voltar a terrar em Logan. Por isso hoje não tem problema, o TSV não teve problema, sim. Foi agravado fortemente com a pandemia, mas tem uma coisa agora que é certa, que nos está a recuperar, que nos está a pôr novamente, também chega ali na boa só, acabando. Fica a promessa do chefe de governo, a retoma da ligação aérea entre a América e Cabo Verde. Para os imigrantes, estes voos são necessários, com a diáspora que mais remessas envia para o país. Nos Estados Unidos da América, 2023 vai ser um ano de recessão. A Reserva Federal Norte-Americana melhorou na semana passada as projeções de crescimento económico de 2022, mas piorou as de 2023 para 0,5%, esperando uma inflação de 5,6%. este ano e 3,1% no próximo ano. Dados que vão ter impacto no mundo inteiro, porque estamos a falar da principal economia do globo.